I remember you, you left my favorite, but you hide or I'm feeling Fala galera, beleza? Aqui o Dedo do Tento, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui de volta para mais um episódio de CSGO galera Mas dessa vez galera, hoje eu não estou trazendo nenhum Case Simulator galera Sim, hoje eu estou trazendo um site de armas de CSGO mano É um site muito bom, recomendo muito vocês estarem abrindo caixas aqui E tendo dinheiro para poder abrir suas caixas né Hoje galera, é um dia diferente aqui no site, é o Case Ninja Temos aqui um monte de caixas, eu vou abrir alguma delas Principalmente a de faca né, por que? Aqui o Open, escrito Open, embaixo do nome da caixa tem o preço dela Se você for ver aqui, na Fade, tem grátis mano, aqui tem grátis Eu posso abrir grátis essa da caixa aqui E tem esse daqui também de carambite que é grátis mano Então eu vou estar abrindo primeiro essa daqui para mostrar para vocês, beleza? Vou aqui mostrar para vocês como é que é Aqui estão os itens, tem um monte de carambite da hora E um monte de arma aqui Porque eu não gostei muito das armas, eu gostei mais das facas E gostei dessa glock Aqui tem R$7,99 E embaixo tem um nome rodada grátis, beleza galera? Vamos aqui abrir grátis então Vamos lá Pode vir uma faca, pode vir... Nossa, veio uma M4 velho Hum mano, veio uma M4 Poderia vir uma coisa melhor né Eu vou deixar o link do site aí na descrição do vídeo Para vocês estarem abrindo também, beleza? E se vocês querem mesmo Se não tiver o nome grátis e tiver o preço dela Você aperta abrir caixa E você vai ter que colocar na sua conta da Steam E vai ter que pagar, beleza? Aqui, no caso, estou jogando grátis né Então vamos lá Rodada novamente grátis Vamos ver se a gente ganha uma... Uma faca aqui Hum mano Revolver Nossa Eu achei da hora, mas eu não gosto Vamos abrir mais uma Beleza, vamos lá Esse site trava um pouco, dependendo do PC Tem como jogar no celular também Revolver de novo, mano Tá, bora abrir a última vez essa caixa Beleza Não ganhei nenhuma faca, tudo bem Rodada novamente grátis Vamos ver se a gente tem sorte Vamos lá, vamos lá Logo logo saiu vídeo de CSGO no competitivo Então se vocês querem mais vídeos... Opa, nossa Revolver de novo, velho Que azar Se vocês gostam de CSGO Já deixa o seu like, beleza? É Vamos lá Aqui estava escrito grátis, mas mudou do nada Tem muita faca aqui, mano Tem muita faca Eu já ganhei algumas facas nesse site Só que eu não consegui retirar Rodada grátis, vamos lá Beleza, vamos lá Se vocês gostaram, já deixa o seu like Porque ajuda demais, beleza, galera? E vai cair uma faca Nossa Gut Knife Lore Mano Que isso, velho Muito top, velho Tá, bora abrir Mais uma Vamos abrir três dessa daqui, né? Só para o episódio de hoje E vamos lá, vamos lá Ela trava um pouco, beleza, galera? Então não liga Hum, caiu Gut Knife Eu não gostei muito dessa Daqui Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza É a última que a gente vai abrir hoje, então De nossa, mano Que maravilha É, galera Para o vídeo não ficar muito Pequeno Eu vou abrir mais uma dessa daqui, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá É a última que eu vou abrir agora, né? Só para o vídeo não ficar muito Pequeno Poderia ver uma Ah, ver essa Uma dessa de novo Eu queria uma Carambite, né, mano? Mas Como ela que tá assim, né? É, eu vou abrir agora uma De Glock Não, Glock não De USP 1,49 Ok Rodada grátis Eu vou abrir duas dessas Três dessas daqui Quer dizer Logo logo sair vídeo de CSGO Como eu já falei Eu acho que também vai sair Vídeo de CSGO Vai voar E se vocês gostam Já deixa seu like, né? E vamos ver o que vai cair É Nossa, já tinha uma dessa No CSGO Bora abrir mais uma Falta duas caixas Poderia vir uma Da hora mesmo É A última caixa agora, galera Eu não gostei muito dessa daqui, não Poderia vir essa azulzinha Essa Blood Blood Teaser E essa daqui eu já tenho Que é a vermelhinha Muito da hora Última Caixa Que a gente vai abrir Três Dois Um E vamos lá, galera Vamos ver o que vai dar agora Hum Passou ali É Não tive muita sorte Mas, galera Se vocês gostaram Já deixa seu like Não se esquece O favorito Comente E eu vou começar a trazer Esse site aqui pra vocês Gostar melhor pra vocês Esse site, beleza? Então Se vocês gostaram Já deixa seu like Não se esquece O favorito Comente E O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui